Fala estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como seria o seu estudo se você tivesse um planejamento completo do seu estudo com metas claras e bem definidas, tudo o que você vai precisar fazer? Como seria o seu estudo se você tivesse um método que garantisse que você vai aprender as matérias que você está estudando e além disso, memorizar todas as informações que precisar? Como seria o seu estudo se você tivesse máxima concentração e ainda técnicas para melhorar o seu desempenho nas provas? Como seria o seu estudo se você tivesse 100% de confiança de que vai passar no concurso? Já imaginou isso? Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Alessandro Marques, criador da Coach de Concursos e há mais de 12 anos eu treino estudantes para serem aprovados e fui o primeiro no Brasil a fazer coaching para concursos e para vestibulares. Com a minha metodologia, mais de 470 estudantes já foram aprovados, vários deles nos primeiros lugares. Há 6 anos atrás, eu decidi abandonar o serviço público e me indicar integralmente ao coach para concursos. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu acredito que eu posso te ajudar a ser aprovado. Hoje eu tenho uma equipe de coaches treinados por mim que também fazem os atendimentos. Recentemente eu criei um canal no YouTube que se transformou em uma verdadeira comunidade de estudantes de alto desempenho e já chegou a 40 mil inscritos. Sabe como nós chegamos a isso? Porque o que eu ensino realmente funciona. Se você ainda não conhece, vai lá, acesse, veja o depoimento de quem já testou a metodologia e foi aprovado, de quem está seguindo os ensinamentos, colocando em prática e já está coletando os resultados. O acompanhamento de coaching hoje é o que existe mais eficaz em termos de preparação para concurso e vestibular. Só que ele tem três problemas. Primeiro, nós temos um limite de atendimento. Segundo, tem muita gente que quer fazer o acompanhamento direto comigo, mas eu não dou conta de atender todo mundo. E terceiro, o investimento é alto, já que é um acompanhamento individual e personalizado. E tem muito estudante que não consegue pagar esse valor. Como a minha missão é ajudar o máximo de estudantes a conseguirem realizar o sonho da aprovação, eu passei os últimos meses pensando em uma solução. E foi aí que nasceu o IMA, o intensivo da mente aprovada. Para ter acesso à minha metodologia, hoje você precisa investir entre R$ 2.500 a R$ 7.000. Como eu disse, é um investimento alto para a maioria dos estudantes. Não sei bem como é a realidade de vocês, mas eu já passei por isso. Mas é por isso que no IMA eu preparei uma condição muito especial para você. Eu não quero que você compre um curso de técnicas de estudo, porque o IMA não é isso. O meu resultado depende do seu resultado. Então, para você investir no IMA e entrar nesse projeto, você precisa cumprir três requisitos. Número 1. A partir do momento que você contratar o IMA, o teu estudo é do meu jeito. Você precisa seguir as orientações à risca para ter resultado. Segundo, você precisa estar disposto a sair da sua zona de conforto e a dar o seu melhor para entrar de cabeça nesse projeto. E terceiro, você precisa ter o concurso como seu projeto de vida. Ele precisa ser prioridade número 1 para você hoje. Então, vamos lá. O que é o IMA? O intensivo da mente aprovada. O IMA é um treinamento intensivo, 100% online, que vai acontecer ao longo de 10 semanas. A cada semana, eu vou treinar com você uma habilidade de um estudante de alto desempenho. E prepare-se, porque vai ter muita tarefa para você fazer. Porque para se tornar um estudante de alto desempenho, é preciso botar a mão na massa. Nele, você vai aprender, módulo 1, a descobrir o seu perfil de estudante, identificando quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, qual é o seu estilo de aprendizagem e quais são as funções do seu cérebro que você desenvolveu mais para potencializar o seu resultado. Módulo 2, criando um propósito inapalável. Lá, nós vamos despertar todo o seu potencial, encontrar a verdadeira motivação que você tem para passar em um concurso. Ou seja, o concurso vai deixar de ser um objetivo e vai se transformar em um propósito de vida. Módulo 3, planejamento estratégico dos estudos. Você vai aprender a montar um planejamento completo dos seus estudos, com estratégia, gerenciamento e controle. Módulo 4, método completo de estudo. Lá, você vai saber exatamente como organizar o seu estudo, a ter todo um passo a passo de como estudar cada matéria, de acordo com o seu nível de conhecimento. Então, não importa se você está começando, se você já está estudando há algum tempo, você vai ter um método para poder elevar o seu nível de conhecimento em todas as matérias. Módulo 5, como ficar fera nos resumos. Você vai aprender e nós vamos aprofundar a minha metodologia de como fazer resumos. Você vai aprender a fazer resumos de vários estilos. Tópico, tabela, esquema, mapa mental. E você vai aprender a utilizar essa ferramenta de uma vez por todas. Módulo 6, avaliação do desempenho. Nele, eu vou te ensinar como que você avalia o seu desempenho ao longo dos seus estudos, para saber identificar quais estão sendo os seus pontos fracos e o que você precisa melhorar. Sempre pensando em aumentar o seu desempenho nas matérias. Módulo 7, preparação para provas. Não adianta você estudar tudo e ir mal no dia da prova. Então, nesse módulo, você vai aprender estratégias e técnicas para ter um alto desempenho no dia da prova, estar presente e saber fazer a prova, que é muito importante. E, além disso, dicas para você conseguir vencer as principais bancas. Módulo 8, concentração máxima. Ah, esse módulo é incrível, porque nele eu vou te ensinar como ter máxima concentração no momento de estudo. Com isso, você vai aumentar em muita qualidade do seu estudo e também o seu desempenho no dia da prova. Módulo 9, memória turbo. Nesse módulo, eu vou te ensinar várias técnicas que são realmente aplicadas no estudo para concurso ou para vestibular, que são totalmente práticas, que vai fazer com que você realmente consiga memorizar as informações que você precisa. Porque a gente sabe que não basta aprender, tem muita coisa que a gente realmente precisa memorizar para conseguir ter um bom desempenho no dia da prova. Módulo 10, mente aprovada. Nesse módulo, eu vou te ensinar várias técnicas de programação neurolinguística, coaching, otologia, hipnose, do que existe de mais moderno e eficaz no ramo do desenvolvimento humano, para realmente te ensinar a convencer o teu maior concorrente, que é quem? Você mesmo. E você vai aprender a construir um mindset blindado, para conseguir vencer todas as barreiras que você encontrar no seu caminho e realmente atingir o seu objetivo de ser aprovado. Além desse conteúdo completo, você vai ter mais 6 bônus especiais. Bônus número 1, 4 encontros online, para você tirar dúvidas direto comigo. Bônus número 2, grupo exclusivo no Facebook, onde nós vamos interagir muito e você também vai poder interagir com outros estudantes de alto desempenho. Bônus número 3, 4 sessões de coaching em grupo, só que esse é especialmente para os 20 primeiros. Bônus 4, vou sortear ao longo da preparação 4 sessões individuais de coaching que vão ser realizadas comigo. Só que essa nós vamos fazer ao vivo, assim a dificuldade de um também vai ajudar todo mundo. Bônus 5, isso é muito especial. Uma sessão de coaching direto comigo, individual. Só que essa é só para os 10 primeiros que se inscreverem. E o bônus 6, que é onde você vai ter acesso a esse conteúdo durante um ano. Assim você vai poder revisar tudo quando você quiser. Você deve estar se perguntando agora, né? Ô Alessandro, mas cadê aquela condição especial que você falou? Ah, vamos lá. Para você entrar nesse projeto que vai revolucionar completamente os seus estudos e vai fazer com que você atraia a aprovação a partir de hoje, vai parar de ficar correndo atrás dela, porque é assim que o estudante de alto desempenho faz. Ele foca no estudo, foca em alto desempenho e a aprovação acontece. Sabe quanto custa para você investir na sua aprovação? Apenas R$ 1.500. E você ainda pode parcelar esse valor em até 10 vezes. Ou seja, são apenas R$ 150 por mês para você investir no seu sonho de ser aprovado. Mas eu tenho uma condição mais especial ainda para você que está assistindo esse vídeo. Agora, os 50 primeiros inscritos vão ter direito a 50% de desconto. Ou seja, vão pagar apenas R$ 750,00, o que dá R$ 75,00 por mês para você investir na sua preparação. Incrível, né? Então, corra, faça a tua inscrição, garanta o teu desconto e também a tua vaga, porque o número de vagas é limitado. Porque ao longo do treinamento, eu quero dar a máxima atenção para você. Você vai se sentir, isso é uma promessa minha, que você está realmente em uma sessão de coaching comigo, tendo um acompanhamento muito personalizado. Porque a partir de agora, você não está mais sozinho nessa. Você e eu juntos para conquistar a aprovação. Preparado para se tornar um estudante de alto desempenho? Então vai lá e se inscreva agora mesmo. Te espero no IMA. Vamos juntos!